Rapaziada, vamos aí completar 500 mil inscritos E pra comemorar isso e pra ser um desafio bacana Eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo Qual a prenda que eu devo pagar se eu chegar a 500 mil inscritos até o final do mês Faltam aí 16 dias, um pouco mais, 17 dias né galera Então comentem se eu raspo minha barba, se eu pinto meu cabelo O que que eu faço? E a melhor ideia vai ser a escolhida Até o final de março, 500 mil inscritos E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos testar aí a bandida Mas antes o pessoal me pediu pra abrir os baús da loja Por conta das mudanças do ser um baú da Arena 11 E vir mais cartas nos baús Vamos começar aqui com um baú gigante galera Já abrindo aí chegou gelo Depois 3 mosqueteiras ó, 33 cartas, 3 mosqueteiras E espírito de gelo galera, beleza Vamos lá, vamos para os melhores baús Baú mágico agora galera, baú mágico Vamos lá, tem algumas cartas bacanas que podem vir Dois, só dois barba de elite Ariete de basbalha Bárbaros E a outra cart zap Boa zap é bom Mosqueteira Agora tem que vir uma épica Ah é, não veio Veio o corredor e provavelmente a última épica É exatamente Bebê Dragão A chance de ganhar lendária Nesta versão do desenvolvedor Somente agora no baú super mágico Que a gente não ganhou nas outras Vamos lá, Valkyria Galera, tem que vir 24 épicas É a quantidade do novo baú super mágico da Arena 11 Vamos lá, flechas Bárbaros Temos agora, vamos lá, vamos lá Corredor, agora tem que vir épica Galera, tem que vir 24 épica Mano, vamos lá Ai, cabana de goblins Não veio, então a última carta é épica E veio 24 veneno Não dei sorte Para variar galera Então vamos lá Vamos agora falar a respeito do vídeo Que eu quero trazer para vocês A nova carta mais rápida do Clash Royale É a bandida A velocidade que ela atinge aí no momento que ela corre até a tropa É muito alta E o dano dela quando bate na tropa É muito alto Tanto que você vê aí Que ela bate Ela destrói 5 tropas rapidamente E ainda bate Quase bate na torre Mas você vai ver no próximo replay agora Que ela até chega a bater na torre Se ela destruir 4 tropas ali Você vai ver Coloquei as arqueiras lá no meio Coloquei a bandida A bandida vai bater na primeira arqueira Vai bater na princesa no meio Que daqui a pouco eu vou colocar ali Princesa Bombardeiro E vai bater na goblin com dardo E vai direto para a torre Ainda dá dano na torre É muito rápido A velocidade de batida dela Na hora que ela encontra a tropa É muito forte Tanto que você vai ver agora Que eu testei direto na torre Para ver o dano que ela tira Tem 2.438 Guardem esse número Vai tirar muito da torre Somente ela Sem colocar a fúria Sem o cara defender É óbvio E tira aí Mais de mil Mais de mil Da torre sozinha Agora você vai ver Eu clonando ela E jogando fúria O que acontece cara Inacreditável Duas bandidas Joguei espelho Vou clonar agora Vai ficar 4 bandidas Vai derrubar essa torre Rapidamente as 4 bandidas Morreu uma Beleza Coloco fúria E elas vão na torre principal Agora Olha o que acontece Com a torre principal Sem defesa Só colocando a fúria Fica 184 de vida Na torre do rei Cara É absurdo Isso daí Essa é a nova tropa Mais rápida Imortal Do Clash Royale Galera Se vocês curtiram esse vídeo E querem que eu faça mais Então deixe o seu like aqui embaixo Comenta aqui o que você achou desse vídeo Tamo junto A qualquer hora eu volto É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda